Black Kamen Rider Qual o tamanho dele? Uns 12, 13 centímetros Olha isso Vem mesmo Pesado Que legal Cara Agora fiquei com medo Porque o enxame do negócio desse aqui Destrói minha florestinha todinha Ele tá morrendo de medo Vai, vai embora Vai em paz Olha o tamanho da fera Nossa Ele é bonitão Virando aqui a câmera Ele é bonitão Pode até não ser legal Para colheito Para as colheitas Para lavoura Para não sei o que Para isso, para aquilo Mas ele é bonitão E tem uma cor bonita Saltou mesmo Na hora que eu parei de gravar E tem uma cor E tem uma cor Para as colheitas Mas ele é bonitão Para as colheitas E tem uma cor 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 Se inscreva no canal.